Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Bom, eu tinha 14 anos de idade quando entrou um videocassete a primeira vez lá em casa. Eu morava no interior de Montenegro, o que é uma coisa engraçada de se dizer, porque Montenegro já é interior, né? Eu moro no interior do interior, mas era isso, morava no interior do interior. Não necessitava mais, então, da sessão da tarde ou das poucas sessões no Bravo, Cinetanópolis, que existe até hoje na cidade. E eu comecei a ver toneladas de filme e pensei, vou fazer cinema. Naquela época isso era uma decisão completamente estúpida, porque faculdade de cinema só no centro do país e encarar uma USP, fazer um curso na USP era algo muito assustador para um guri do interior do Rio Grande do Sul. O que de fato era e, aliás, continua sendo assustador. E, além disso, a produção nacional passava por um momento de quase morte na produção de longas, na pior crise, provavelmente, da história do cinema brasileiro. Então, por essas e por outras que eu demorei um pouquinho para começar a trabalhar com cinema, ali na metade dos anos 2000 fiz os meus primeiros curtas-metragens. Mas eu queria fazer algo com uma relevância artística de fato, um filme que fosse bem acabado, um filme que fosse bem realizado, um filme bem feito, tal, tal, tal. E que fosse acima, passasse um pouco dos adjetivos que eu mesmo dava para os meus trabalhos anteriores, de ser esforçado, de ser simpático. Em 2011 eu tive uma ideia incrível. As nossas ideias normalmente são incríveis, aquelas ideias que se apostam de ti e exigem que tu realize elas. Cassandra era o nome dessa ideia. Seria um curta-metragem de terror voltado para a sutileza, terror psicológico, rodado em preto e branco, com uma protagonista muda, com pouquíssimas falas no decorrer da história. Parecia ser uma ideia infalível. E ela tinha em mim um efeito muito poderoso, que eu precisava fazer aquela história. É como se aquilo fosse purgar alguns demônios de um passado não muito distante. Tinha tudo para dar certo. Para que ela continuasse assim, tendo tudo para dar certo, eu pensei, bom, vamos cuidar dos detalhes. Orçamento para se fazer o filme, técnica, equipamento para se fazer um bom resultado final, e especialmente as pessoas que fariam o filme. Porque por mais que a gente precise de dinheiro e de tecnologia para fazer cinema, são pessoas que fazem cinema, e eu acho que sem as diferentes visões de um grupo de pessoas é praticamente impossível se fazer um filme. Então, para o Cassandra, para esse curta, eu escolhi a equipe muito a dedo. Chamei, ou conclamei, por assim dizer, colaboradores de outros filmes, velhos amigos, chamei novos talentos que eu tinha recém conhecido e que já tinham ganhado espaço no meu coração, e me armei de uma grandissíssima cara de pau para chegar em profissionais consagrados que eu não conhecia pessoalmente e dizer e aí, quer fazer um filme de terror? Três meses, a equipe montada, a gente começou a rodar, quatro dias de filmagem muito tranquilos, e um alvoroço na equipe. Desde quando a gente viu as primeiras cenas, se criou uma expectativa enorme, inclusive fomentada pelos próprios veteranos, pelos próprios caras mais experientes. Tu vai viajar muito com esse filme, esse filme vai ganhar muito prêmio, essas coisas que eu ouvi que me davam uma esperança muito grande. Os ânimos se exaltaram quando a gente fez uma campanha de crowdfunding, financiamento coletivo, muito exitosa, e a equipe ficou em êxtase, vivendo e sentindo o filme com intensidade máxima. Filme pronto, 2013, seleção no Festival de Gramado para a Mostra Gaúcha, prêmio de melhor fotografia na Mostra Gaúcha de Gramado, e o futuro que parecia brilhante. A produção fez uma tabelinha no Google Docs, com todos os festivais que a gente ia escrevendo o filme, e eu ficava olhando para aquela tabela, sonhando assim, quais iam receber a marcação de selecionado. e daí começou o inverno. Durante um ano, a gente não foi selecionado para mais nada. Festival grande, festival pequeno, tradicional, desconhecido, ninguém queria a gente. A equipe começou a se perguntar o que estava acontecendo, e eu, tal qual a protagonista do meu filme, mudo sem saber o que dizer. Porque eu não entendi o que estava rolando também. Não que isso fosse novidade, os meus curtas anteriores tiveram mais ou menos o mesmo problema, talvez até pior, só que logo com esse, esse que eu estava fazendo com tanta paixão, que tanta gente estava fazendo com tanta paixão, o que estava acontecendo que nem festivais de filmes de terror queriam o Cassandra. Durante um ano foi assim. Teve um dia que eu recebi duas negativas de festivais, no mesmo dia. Nesse dia, eu decidi que eu ia abandonar não só a Cassandra, como eu ia abandonar o cinema, eu ia abandonar qualquer coisa relacionada com o cinema, e eu jurei que eu nunca mais ia assistir a um filme de novo na minha vida. Sério. Essas paixões, aquela coisa complicada, que o amor vira ódio, né? Namoro vira tédio, casamento vira inferno. E eu, apaixonado por cinema, ficava me perguntando por que o cinema não retribui esse amor que eu tenho por ele. Um ano assim. Aí aconteceu uma coisa muito bizarra, ou uma sucessão de coisas bizarras. Pessoas que tinham ouvido falar do filme, começaram a entrar em contato comigo e dizer, olha, estou fazendo um festival aqui no interior, estou fazendo um festival na minha faculdade, escreve teu filme. E eu, animado por pessoas dentro da equipe que não queriam desistir do curta, escrevi, dei uma nova chance pro filme. E daí o Cassandra explodiu. Em questão de seis meses, a gente começou a empilhar uma série de seleções, foi pro exterior, foi pra outros estados do Brasil e começou a ganhar prêmio. Ganhou prêmio de melhor direção de arte, prêmio de melhor música, ganhou prêmio de melhor filme e o meu primeiro prêmio de melhor diretor. E o segundo prêmio de melhor diretor. Quando as nossas expectativas não funcionam, a gente começa a se perguntar o que foi que aconteceu. Procurar critérios nas artes, especialmente em festivais de cinema, é uma coisa muito difícil. Mas eu comecei a notar um padrão muito curioso e que ficou muito claro em determinado momento. Esses festivais que agora estavam premiando o meu curta-metragem, eles estavam no seu início. Vários deles estavam na primeira edição. Festival de Cinema Online de Brasília, Festival de Cinema de Três Passos, Mostra Monstros de Jacareí. Alguns estavam na segunda ou terceira. Cine Serra de Caxias do Sul, Bericínio do Rio de Janeiro, Festival de Santo Anjo. Isso quer dizer o seguinte, que em 2011, lá quando eu tive a ideia de fazer o Cassandra, nenhum desses festivais existia ainda. O filme foi feito, foi realizado, terminado, e alguns desses festivais ainda não existiam. Ou seja, eu precisei esperar que pessoas tão apaixonadas por cinema quanto eu, talvez até mais, realizassem os seus próprios sonhos para que meu filme não ficasse enterrado em camadas de limbo. E daí eu volto para Montenegro. Eu tinha um amigo de infância. Ex-amigo. Sei lá, vamos chamar ele de Zezinho. Pedrinho, Pedrinho. O Pedrinho era um filho de uma... Não, não vou falar. O Pedrinho era uma pessoa inteligente, cara divertido, bacana e tal. Mas era um mentiroso compulsivo, aproveitador, enfim. Pessoa de uma moral muito dupla. Mas tem uma coisa com ele. Ele era meu amigo. E quando a gente terminou a oitava série, ele decidiu que iria estudar em outra cidade. Lá ele fez amigos e eu conheci os amigos dele e fiquei amigo dele. E mais tarde, quando eu me mudei do interior para a região metropolitana, esses amigos me apresentaram pessoas que se interessavam para o cinema. E com essas pessoas que se interessavam para o cinema, eu fiz meus primeiros filmes. E com várias dessas pessoas, eu continuei trabalhando até hoje. E são algumas delas colaboradores do Cassandra. E, portanto, se não fosse o Pedrinho, eu talvez não tivesse cumprido meus sonhos de adolescência. Talvez eu não estivesse aqui agora. Mas uma decisão que o Pedrinho tomou para a vida dele, mudou radicalmente a minha. Afetou a minha vida inteiramente. O que me faz pensar, que por mais que a gente tente ser dono do nosso destino, por mais que a gente tente ter o controle das coisas, a nossa vida é diretamente influenciada pela decisão dos outros. Essas pessoas malucas e maravilhosas que resolveram fazer os seus festivais em cidades do interior, dentro da sua universidade, ou com o recurso que elas tinham à mão, eu não sabia que eu precisava delas também. Eu queria fazer o melhor filme que eu era capaz de fazer. Mas se não fossem essas outras pessoas apaixonadas e abnegadas, eu também não teria conseguido chegar em lugar nenhum. Até a vida de um filme é marcada pelas decisões dos outros. É um pouco libertador e bastante assustador, como normalmente as coisas libertadoras são, pensar que a nossa vida depende muito, muito mais do que a gente imagina da decisão dos outros. Porém, é mais assustador pensar o oposto. Se é verdade que o que os outros fazem e definem afetam a nossa vida, o que nós definimos e o que nós fazemos define a vida dos outros também. não só a família, não só nossos amores, nossos amigos, nossos contatos de trabalho, mas talvez em níveis muito maiores e muito mais profundos que a gente consegue imaginar. Fazer arte, fazer cinema, e talvez toda atividade humana seja assim, mas fazer cinema é tentar ligar as pessoas. A gente tenta construir pontes entre elas. E talvez essas pontes sejam mais longas e mais sólidas do que a gente é capaz de imaginar. O que que eu e o que que vocês estamos decidindo agora? Muito obrigado. Aplausos. Aplausos. Aplausos.